A inauguração do Centro Administrativo da Saúde nesta segunda-feira teve a presença de sindicalistas e servidores cobrando uma definição para os trabalhadores da Fundação Hospitalar de Saúde. Quase 7 mil servidores estão no meio de um destrato de contrato entre a Fundação e o governo e os sindicatos temem a demissão desses profissionais. Duas situações que acometem esses empregados públicos, os que fizeram concurso para a Fundação Hospitalar de Saúde. Uma é o encerramento do contrato entre a Secretaria do Estado da Saúde e a Fundação e o prazo até março do próximo ano para que uma solução possa ser dada por conta da estabilidade deles uma vez que eles fizeram o concurso. A proposta do secretário em última reunião era uma sessão temporária, que seria até o final do ano e que ele não teria como garantir a continuidade caso outros governantes assumissem. Isso é bastante preocupante. Essa proposta foi rechaçada pelos sindicatos e a proposta aceita foi a de migração para estatutário. Então, isso, o Almeida Lima acordou que o que viesse dos sindicatos ele executaria. Então, isso já tem um mês, essa decisão dos sindicatos pela proposta de migração. Na última audiência do Ministério Público Federal sobre o assunto, o procurador Ramiro Rochenbach ressaltou que o governo tem até um ano, que é quando se encerra o contrato com a Fundação para definir uma solução para os servidores que fizeram o concurso e foram lotados para a Fundação. Durante a solenidade desta segunda-feira, o governador afirmou que não haverá as demissões. Eles sabem perfeitamente que esse governo não tem nenhum compromisso para dispensar funcionários. E juridicamente, a questão da Fundação Hospitalar já foi definida. Isso é apenas uma tomada de posição do sindicato que a gente respeita. Mas não há, não há nenhum perigo, não há nenhum problema com relação à garantia do emprego na FHS. Mas não há nenhum perigo, não há nenhum perigo.